Eu acho, na minha opinião, quando o cara ganha 10, está escrito assim, parabéns, só. O cara pode ter quebrado a cara, na fruta do jurado ele bota 10, ali ele diz parabéns. Agora, ele não explica por que ele deu 10, ele explica por que ele tirou um pouco. Achar perfeito no perfeito é fácil. Agora, achar perfeição no imperfeito é muito mais difícil. É muito mais difícil. Então, eu como coreógrafo, eu não sei nem ser jurado, porque eu não dou dados. Isso é mentiroso, o... Eu não adoro, a gente não está aqui para se defender das justificativas. Mas, às vezes, as justificativas são absolutamente absurdas, que contrariam o próprio critério. Eu recebi uma crítica de um jurado que me tirou um 10, porque eu fui óbvio demais na demonstração do meu enredo. Cara, ele está dizendo que eu tenho que ser complexo, não sei se é intelectual, não sei lá o que ele está ganhando para você. Então, ele não me diz nem direito para onde que eu tenho que ir. Porque se o jurado me disser assim, ó, você vai traçar para mim. Se você fizer assim, 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 você vai ganhar os 10. Se você errar, você vai perder. Aí eu vou trabalhar para fazer como ele quer. Mas ele não me diz direito como ele quer. E depois ele não me diz por que que ele deu 10. Já que ele viu o meu defeito, eu quero que ele veja minhas qualidades. Porque minhas qualidades também são importantes, não só o meu defeito. Entendeu? Eu acho que, Paulo, se tiver o critério assim, explique por que que você deu 10. Sincronia, teve sincronia? Energia, explosão, teve? Musicalidade, teve? Precisão, teve? Figurinha bonito, teve? Inovação, teve? Originalidade, teve? Então, eu quando vou fazer uma coreografia, eu vou ficando isso aí. Eu pego para o meu alimento e digo assim, está preciso. Está, está sincronico? Na batalha, tem musicalidade? Está cantando enredo? Eu apresento quantas vezes a escola? Eu apresento quantas vezes a escola? Quatro vezes, cinco vezes durante a menina? Então, eu estou vendo os critérios. Aí vem o cara e diz que falta ousadia. Falta audácia. Quando eu faço parkour na chuva sem cair. E ele diz que faltou ousadia e que não desce. Está absurdo, está absurdo. Então, eu chego lá, eu até falei com o repórter, falou, você está feliz? Eu falei, eu feliz, cara. Como eu estou feliz? Eu vou desistir do carnaval, porque parece que por mais que eu faça, eu nunca vou conseguir ganhar 10. A Maria Augusta disse ontem que ela deixou de fazer carnaval por causa disso. Ela não sabe que ela vai ser jucada. Ela disse, como eu me jucar aqui? Posso colocar uma questão aqui, até para... Eu acho que todas as comissões, todos podem entender isso, porque não. Volto a dizer o que eu disse no começo. Parece que está virando uma comissão, mas comissões. Por que uma comissão? Eu tenho a sensação que no domingo tem uma vencedora e na segunda-feira tem outra vencedora. Não consigo entender isso. Eu acho que tem 10 para todo mundo. Se respeitaram, se criarem os critérios e forem respeitados. Por quê? Nós somos o micro fazendo parte de um macro que é um carnaval inteiro. Nós somos um, fazemos parte de um time e esse time é que está concorrendo. Está disputando essa coisa que é uma competição. A gente não pode esquecer, não tem jeito, a gente tenta, mas não é só uma apresentação artística. É uma competição também. Mas eu vejo a possibilidade de que, se as comissões estiverem bonitas, estiverem bem, elas podem tirar 10 todas. Qual o problema disso? Eu não vejo o problema disso. E outra coisa, o que está caindo hoje em dia é essa coisa que brinca muito, né, Marcelo? Que é o machismo, né? Achei essa mais bonita do que a outra. Esse ano eu tirei a nota máxima, mas peguei um décimo porque a jurada disse e vim de fraco e cartola, né, que você falou com a gente. Eu vim de fraco e cartola e tudo bem. Não, mas eu, né, sei lá, os sapateadores e antes de fraco e cartola. Mas, por que ela disse assim que ela viu uma coisa que ela achou assim, ah, é, dava pra ver que ia acontecer alguma coisa ali, mas a ideia era essa, pra chamar a atenção do público. Porque como já eu disse, o público é que vai... Separei isso aqui. Então, ela achou que faltou... Mas essa opinião dela é uma opinião bem coreógrafa. Ela, por acaso, é uma coreógrafa. Ela é uma opinião bem coreógrafa, mas ela não... Eu fico até com pena, assim, porque eu também, como Carlinhos, eu estou há quatro anos, eu não tenho muito pra reclamar dos jurados. Nesses quatro anos, eu perdi três décimos só. Tive dois anos de nota máxima. Não tenho muito pra reclamar nesse caso, mas eu digo assim, as justificativas, e eu leio ali todos. Eu sou solidário aos meus companheiros. Eu leio todos os justificativos, até pra tentar entender o que nós deveríamos fazer pro próximo ano, ou, sabe, tentar entender qual é a tendência da coisa. Porque tá ficando assim, é que nem moda hoje em dia. A comissão de frente tá vendo uma coisa de moda. Qual é a tendência do ano? Ah, nessa aqui, então, vamos tentar o ano que vem fazer a mesma coisa, entendeu? Mas eu continuo com essa situação. Eu sinto que ela também tem dificuldade em julgar, porque ela também não tem um critério muito definido pra ela, entendeu? Se eles se veem, aí a gente vai poder discutir melhor, porque hoje não dá pra discutir, né? E tem que deixar claro que um dos melhores momentos do Carnaval são os nossos ensaios de madrugada, onde nós já unimos todo escorioga pro lado. A gente se vê pouco, a gente se vê durante aquele tempo lá. Existe uma amizade, uma harmonia muito grande dos coreógrafos, e a gente, de forma nenhuma, que esse tipo de trabalho do outro sempre, no que a gente puder ajudar, a gente ajuda. Porque, como eu vejo, como é, a gente não compete entre si. A gente precisa dar teste de escola e fazer um grande pecado no Carnaval. Jamais querer fazer melhor que ele. Então, sempre houve, entre nós, principalmente naqueles que ficam ralando ali, né? Quando chega, termina o Carnaval, a gente fala, os filhos das campeões, a gente fala, se sobrevivemos. Aí, tal. E vamos em frente.